Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos para um vídeo muito especial aqui no canal, que vai ser um vídeo porém com duas séries diferentes, do Zero e Novala do Boss, então deixa o like aí já, se você curte as duas séries e quer ver a continuidade delas, deixa o like aí, se inscrevam e também ativa o sininho, se você puder e quiser vira membro do canal Sobrinho do Boss né, e bora começar aqui com o crossover né, começando primeiro na conta principal, a FCRJ, na Novala do Boss, onde na semana passada, jogou o evento da Champions League certinho aqui né, e durante o evento, na parte aqui dos confrontos semanais, eu venci todos os jogos e perdi só dois né, eu venci todos os jogos e perdi só dois né, essa semana aqui, não resgatei ainda, mas em breve o resgato aqui, se for necessário, eu resgato ainda hoje né, porém, eu acabei juntando um total de dois mil e cem desses pontos aqui, e quero pelo menos, limpar essa roleta, pegar alguma recompensa boa, vender as cartas, alguma vão para a SBC, e bora que bora, vamos começar a abrir os packs aqui, só que em acelerado, e quando vem uma coisa boa, quando for um pack garantido, eu volto para comentar com vocês tá bom? Vem o Fernandinho já né, e veio o 8-9, então beleza, já vamos pegar hoje garantido pelo menos o Havertz, pelo menos não né, vamos zerar aqui já garantido na conta principal, só queria pegar o Havertz antes né, para mostrar que tem alguma sorte, porém, mostrar essa sorte aqui ia ser inútil né, vamos guardar a sorte para algum outro vídeo. Agora no garantido vem, Nacho, Fernandes, quem aposta? Óbvio né, Izin, é claro que eu vi o mais fraco no pack garantido, assim como, eu não vou pegar nem o Sully, nem o Havertz em packs aleatórios, e vou pegar no pack garantido, vou pegar o Sully, quem aposta? Vamos lá, pack garantido, vai vir Havertz ou Sully? É óbvio que vai vir a carta do Sully, trolou Iezinha, não era hora que queria a sorte, mas beleza, o Havertz chegou aqui na conta principal, ele não vai ser usado, vai ser vendido, e a carta até que boa externa, na secundária, ele vai encaixar perfeitamente, Ainda mais com a chegada do Agüero, do Gerard, do Mahrez também, caso eu consiga e tal, vai encaixar super bem o Havertz. Bom, ainda bem que eu peguei mano, porque eu acho que eu não conseguiria pegar mais um garantido sem resgatar os pontos né mano, então, menos mal, nosso garantido tá lá pronto já, o Havertzinho tá lá, e depois que eu não terminar o controle semanal, recolher a recompensa, eu vou aqui e termino e pego o Sully. E aí depois também, eu vou lá e percorro esse caminho aqui, no vídeo que eu fiz esse ano no evento, e vejo até onde eu cheguei, mas não hoje. Essa carta do Nacho, também, esse Over 89 aqui, eles não estão valendo nada né, então eu vou usar nesse SBC aqui, vai esse aqui também, e o Fernandinho eu vou deixar guardado aqui, e o Havertz eu vendo em off depois. Depois eu completo aqui mano, mas é aqui que serão usadas essas cartinhas aí, vamos partir agora pra do zero. Bom, e estamos aqui na do zero já, o time atual está sim, com algumas cartas que são temporárias né, e o Is que eu acho que já sai hoje, vamos lá abrir alguns packs. Eu vou gastar essas moedinhas aqui né, só pra completar esse caminho, pra não ficar com peso na consciência, porque eu acho que eu vou perder os dois jogos né, que só tem aqui o Overs mais alto, mas tá bom, peguei 7 vitórias, já é uma quantidade boa de pontos, e o Havertz aqui também tá garantido. Mas só pra tirar o peso da consciência mesmo né, porque vai ganhar umas coisinhas a mais, e como eu esperava né, gira 1, 3, 2, eu vou nem jogar mano, que dane. Mas eu vou jogar sim vai, mas vou perder, dane-se. Sem chance, vamos mais um aqui vai, pra finalizar essa etapa aqui. Tamo na desvantagem, vamos tentar. Oh meu Deus do céu. Ele tava indo tão bem, até o Huntelar perder aquele gol, e começa a merda, uma atrás da outra. Aí a bola não sai véi, vai tomar no cu. Vai Huntelar. Puta que pariu, Huntelar é muito ruim, puta que pariu. Ai meu Deus do céu galera, dá pra ter feito coisa melhor aqui viu, dá pra ter feito. Huntelar é um atraso mano, é um atraso, mas tá bom né, vida que segue. Enfim, bom, vamos pegar aqui os 800 tokens, vai dar pra recuperar algumas coisinhas lá pelo menos né. E vamos abrir os packs, pegar o Havertz e já lançar ele aqui no time. E essa semana ainda, vai ter mais EPs da série do Zero. Então, deixa o like aí e também ativa o sininho, pra você não perder os próximos EPs de série aqui. Vamos lá, pack garantido agora. Vem já o Havertzinhos. Havertzinho né, vamos abrir mais 3 aqui. Beleza, vamos aqui no menu principal também né, que no MP passado, quem ainda ouviu, veja. Eu vendi o Inak Williams e o Asensio e já dá pra começar a pensar em investir em alguma carta aqui pro time. Sugestões, põe aí no comentário, mas eu tô pensando em trocar o Mendy. Comenta aí o que eu devo trocar, inclusive saiu ontem. O MP é muito importante, quero que vocês vejam da série Os Melhores hein galera. Veja lá depois, os melhores goleiros do jogo, vejam que ficou top. Transferir as class, beleza. O time tá começando a tomar forma. Se eu conseguir pegar o Gerrard, pegar o Mahrez e pegar o Agüero, vai ficar um outro time né. Vai, pô, nossa mano, o time aqui vai evoluir bastante. Se não conseguir o Mahrez, eu pego o Udigão e tento comprar o Mahrez no mercado com as coisas. Mas, vai ficar legal, deu pra subir um over aqui já né. E vamos pra um impulso do, 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 do Havertz. Vamos pra do 7, vai dar pra ir até o 10 eu acho. Legal, foi até pro nível 11. E vamos fazer a estreia dele no contra 1 né. Não contra 1 não, meu time tá muito fraco pro contra 1. Quando eu montar o time completo, com o Agüero, uma reza pessoal, vou jogar um contra 1. Vamos aqui no duelo de ataques mesmo. E demorou pra achar adversário é porque teve desconect né. Então, mas vida que segue, mesmo se tiver, tanto faz. Over 1, 3, 1 contra over 1, 3, 3. Over equilibrado e tal, o entusamento tá igual praticamente. E mano, não percam o Zuit de semana aqui. Puxa vida. Agora que eu lembrei mano, eu não sou muito burro. Eu lembrei, pensei nisso agora. É... Eu lancei ontem o vídeo dos melhores goleiros né. E falei que ia colocar a enquete pro melhor zagueiro no comentário fixado. E eu não coloquei. Nossa bosta, você é muito burro. Puta que pariu bosta. Vai se lascar véi. Esqueci né galera, esqueci geral de colocar a enquete no comentário fixado. Eu odeio o Rontelar. Nossa, eu vou colocar então nesse comentário fixado aí, a enquete. Pus melhores zagueiros, votem aí. Vídeo que sai durante a semana. E vai ter muito vídeo durante a semana, viu? Melhores zagueiros. Se vier evento novo, vai ter vídeo no dia seguinte. Analisando o evento, com dicas. Como sempre tem aqui no canal. Então pra não perder, deixa o like, ativa o sininho e bora. Olha o Harvardzinho aí. Vai desempenhar um bom papel aqui bichão. Vamos que vamos. Oh, Rontelar, meu corno. Filha da mãe. Ah mano, time que tem Rontelar na frente. Não dá pra ganhar não, né? A Harvard aqui vai desempenhar bom papel. Vamos tentar chegar na FIFA Champions ainda, tá bom? Antes de acabar esse FIFA aqui, só pra cumprir a tarefa e por hora é isso, tá bom? Essa semana vai ter mais EPs ainda da série do Zero e também da novela do Boss. Pra não perder nada, deixa o like aí, ativa o sininho, comenta aí. Você pegou o seu Harvard já? Já vai vender ou vai usar? O que você achou dele? E é isso. Valeu que eu vim até aqui. Se inscreva no canal e também ativa o sininho. Se puder e quiser virar mesmo do canal do Boss, sobre o do Boss aqui. Um vídeo aqui, outro aqui. E é isso. Falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.